Música Os preparativos para o Carnaval 2015 de Volta Redonda Já estão a todo vapor Nós estamos aqui no Barracão Onde acontece toda a produção dessas alegorias Que vão abrilhantar a Ilha São João neste Carnaval Aqui nós vamos apresentar a Graça Rodrigues Graça, como é que está a produção aí? A mil, né? A mil Qual é a sua função aqui? Eu sou aderecista e confiro a mercadoria em bala E aqui dentro é uma equipe de muita importância São as irmãs Irani e Irene Qual o diferencial desse ano? Ah, esse ano tem mais brilho, né? Está mais bonito ainda, né? Cada ano fica mais bonito as fantasias Uma renovação, né? Música Agora nós estamos aqui com o carnavalesco Paulo Bernardo Paulinho Ele quem projeta o desfile, né? E cria as fantasias Paulinho, fala um pouco pra gente sobre o enredo desse ano Então, o enredo desse ano São lendas fabulosas e reinos escondidos e mundos perdidos Na verdade a gente faz uma abordagem sobre a imaginação humana, né? De lugares ditos perfeitos, né? Paraísos terrestres, paraísos imaginários Reinos escondidos, reinos lendários Então a abordagem é especificamente essa O enredo de 2015 especificamente é esse mesmo Nós estaremos abordando lugares até bem conhecidos, né? Como Atlântida, Eldorado, Lionesse, Avalon, Shangri-La É basicamente isso aí Música 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 Esse é o 17º desfile que o Bloco da Vida participa Tendo nesses 17 carnavais A coordenadora Fátima Martins à frente dessa equipe Fátima, o que mudou nesses anos todos? Olha, na verdade muita coisa permanece, né? Que é a dedicação, né? Aquela vontade e o dever de fazer tudo da melhor forma Com qualidade O cuidado da fantasia ser mais leve para o idoso Então tem coisas que permanecem que não tem como mudar Algumas novidades que nós vamos ter esse ano Uma delas é um coreógrafo, né? Que é o Rafael Mendes Que vem para coreografar a nossa comissão de frente Ele é uma pessoa super conhecida É um profissional de dança Que trabalha no Rio também Nas escolas de samba de lá E vai nos dar o prazer de fazer a coreografia da nossa comissão Vocês tiveram aí o carnaval antecipado, né? Que foi uma novidade esse ano Já deu para sentir um pouquinho da expectativa do público? Olha, eu tenho sentido assim Que essa novidade, essa ideia Ela foi bem positiva E para o nosso lado Que a gente está no dia a dia do carnaval O que a gente percebe? Uma das dificuldades era ter o idoso Ter a família presente no dia do desfile Às vezes eles vinham para o fora de época E nesse agora não É um fora de época também Mas acontece que a família vai estar presente Eu acredito que um público Vai ser um público muito maior E proporcionar também o idoso No carnaval poder participar de outro carnaval De outra festividade Em outro local talvez Com a família dele Então juntou o útil ao agradável É uma experiência nova também Uma das novidades Que a gente está sentindo Que as pessoas estão aderindo muito bem Está sendo positivo Que as pessoas estão aderindo muito bem